Oi pessoal, aqui é a Isadora, servidora da ALEGO. Vim mostrar para vocês como que vocês vão tramitar os processos que passam pela sua mesa de trabalho, agora no nosso novo sistema, que é a ALEG Digital. Estou aqui na página inicial da ALEG Digital Operador, aqui já fiz o meu login. Aqui, quando eu clico em eventos de gestão, está a aba tramitar processos. Quando eu entro aqui, tem os dados do processo. Essa parte aqui de dados do processo é um filtro que eu posso aplicar para encontrar os meus processos de uma forma mais rápida. Mas se eu não quiser, eu arrasto aqui para baixo e eu vou ter acesso a todos os processos que estão na minha mesa de trabalho. No caso, se alguém tiver acabado de me enviar, ele vai estar aqui em entrada. Ele só vai para a minha mesa de trabalho quando eu receber ele. Vai ter o íconezinho para você receber. Vai ter o ícone de você visualizar e receber. Quando você recebe, ele vem para a sua mesa de trabalho e sai da caixa de saída de quem te enviou. Aqui na minha mesa de trabalho, está todos os processos que foram enviados para o meu setor. No caso, eu estou lotada na assessoria técnica da presidência. Então, todas as pessoas que estão lotadas aqui no mesmo setor que eu recebem esses processos, entendeu? Olha só, aqui eu tenho acesso ao autor, a atividade, onde que ele está, o resumo da solicitação, que é aquilo que a gente escreve lá na elaboração do processo, o que aquele processo se trata. Aqui, quando eu olho esses processos, eu tenho a opção de visualizar, eu vou apenas ler esse processo, ver do que se trata. Aí, eu vou ver se realmente ele é daqui mesmo, ele tinha que ser enviado para cá. Se não, eu posso entrar em contato com a pessoa que me enviou e pedir para ela desfazer esse envio, para que eu não receba e não dê andamento a esse processo. Ou eu posso clicar em tramitar, que eu realmente vou receber esse processo, ele vai estar agora comigo, e aí eu vou dar o andamento necessário a ele. Eu posso ver o histórico, por onde ele passou, o que aconteceu com ele, aqui eu vou abrir o processo e ver realmente os documentos anexados. Ou eu posso já arquivar. Acabou o processo, não tem mais o que fazer, eu arquivo e ele vai aventurar para o arquivado. Quando eu tramito ele, eu termino de tramitar, dou o despacho necessário, ele vai para a minha caixa de saída. Lá eu vou selecionar para onde ele tem que ir, para o setor responsável. Ele vai ficar na minha caixa de saída até que esse setor que eu enviei receba ele. Ele vai estar na minha caixa de saída e na caixa de entrada deixou outro setor. Antes que esse setor receba, ele vai continuar aqui na minha caixa de saída. A partir do momento que aquele setor recebeu e foi para a mesa de trabalho, como está aqui, eu não tenho mais acesso a esse processo. Somente o setor que está responsável por ele. Até que ele chegue na minha caixa de entrada de novo e eu passo para a minha mesa de trabalho e comece a tramitar ele novamente. Se ficou alguma dúvida com relação ao trâmite processual, como você faz determinada ação que você precisa, pode comentar aqui. Estou lendo todos os comentários de vocês e vou responder cada uma das dúvidas, tá bom?